O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, disponibilizou no seu site, gente, uma nova ferramenta e trata de um simulador de votação. O tribunal acredita que o treinamento vai dar mais segurança e agilidade ao eleitor na hora da votação. A gente vai entender um pouquinho melhor como funciona esta ferramenta na reportagem da Tati Simon. A estudante Kerby tem 15 anos e só em janeiro vai poder emitir o título de eleitor para votar pela primeira vez. Apesar disso, a adolescente já se importa com assuntos ligados à política e se interessou em testar o simulador de votação na urna eletrônica dentro da página do Tribunal Superior Eleitoral. Nove. Um. Confirma. Depois de treinar uma única vez, a estudante viu que a ferramenta pode auxiliar e muito quem está indo votar pela primeira vez. Olha, a minha opinião eu achei muito prático e algo muito educativo para a gente realmente saber como a gente vai voltar. Mas eu acho que podia ser um pouquinho mais rápido, porque eu achei um pouquinho lento, porque acho que eu estava com pressa, eu não sei, mas tem que ter um pouco de iniciativa para poder realmente fazer e saber realmente o que você quer escolher. Mas eu acho que nem todo adolescente está pronto ou realmente gosta de certos assuntos como política, porque a gente ainda não tem base direito para proporcionar sobre isso. Mas eu acho que a maioria, acho que está pensando em saber e poder escolher o que realmente quer para o futuro, porque realmente se preocupa. Então, essas pessoas que realmente se preocupam, vai tentar ajudar e vai usar essa ferramenta que é super bom para o futuro e aprender a usar e a votar. Para participar da simulação, basta acessar o site do TSE. E já na primeira tela, o simulador pergunta se o eleitor deseja receber as instruções de votação também por áudio. O eleitor pode escolher, por exemplo, entre o partido dos esportes, o dos ritmos musicais, o partido das profissões, das festas populares e do folclore. Ao clicar em cima do partido escolhido, o simulador abre uma nova tela, com o nome e os quatro números de cada candidato do partido a deputado federal. Digita os números e aparece a foto do candidato. Se errou algum número, é só apertar Corrige e fazer de novo. Depois de dar o voto correto, é só apertar na tecla Confirma. Assim como na urna eletrônica, o simulador emite um som para informar que deu tudo certo. A próxima tela é para escolher o candidato a deputado estadual. São cinco números. O procedimento é o mesmo. Mesmo assim que clicar sobre o partido, aparecem os candidatos. É só escolher um e digitar os números dele. Mais uma vez, o eleitor deve apertar em Confirma. Depois, o eleitor vota para senador. São três números. O candidato e os suplentes aparecem na tela. O voto seguinte é para governador com dois números. E, por fim, o voto para presidente da República, também com dois números. Como na urna eletrônica, o simulador informa que os votos estão sendo gravados. Concluído o processo, surge na tela a palavra FIM. O simulador também permite votar na legenda ou em branco. O eleitor pode repetir a simulação do voto quantas vezes quiser. É que nas eleições de 2022, o eleitor tem que realizar cinco votos dentro da cabine na urna eletrônica. Neste ano, o eleitor vota para presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Treinar com o celular para não estranhar na hora pode ser uma boa estratégia. O Marcos já tinha ouvido falar, mas não chegou a testar a ferramenta ainda. Eu já vi na televisão, mas de verdade não acessei. Tudo que é de informação é válido, né? É válido para a gente, às vezes, ter alguma dúvida, buscar a informação correta, né? Para a gente não ter dúvida nenhuma na hora de votar. O simulador ajuda a treinar, mas é importante, no dia da votação, o eleitor anotar e já levar de casa o número dos seus candidatos, com a famosa boa e velha colinha. Então, vamos lá.